Lucas Kronach, perto de Bamberg, Alemanha, 1472, Weimar, 1553, tornou-se famoso em Viena. Além de pintor foi político, apuante e amigo de Lutero. Sua obra foi o golpe de graça no mundo gótico e representa o aurorecer do renascimento na Alemanha. Em tudo e tudo, retratos de cortisãos, temas mitológicos, animais, paisagens, santos e demônios. Tinha uma visão totalizante das coisas, não se limitando a reprodução fixa, estática. Via o mundo como um macrocosmo, integrando pessoas e paisagens, anjos e pássaros, árvores e santos. Há quem diga que Kronach foi o percursor do expressionismo ao tentar atingir efeitos fortes e poderosos pelo inusitado da composição? Os de Lucas Kronach são antológicos e causaram grande escândalo. As mulheres têm o corpo curvilíneo, adelgaçado, o rosto infantil, os olhos amendoados, centro dançando, parecendo flutuar sobre o solo. A assinatura nos quadros era uma serpente alada. Seu prestígio social era enorme. Criou a escola e mandava os alunos pintar quadros que depois retocava. Abriu uma casa de comércio que vende a medicina, drogas miraculosas e vinhos. Apesar de protestante, pintava retratos de cardeais e vendia quadros eróticos. Com o tempo ficou riquíssimo e elogiava os prazeres da vida. No fim, as revoltas políticas na Alemanha levaram na prisão e ao exílio. Mas não perdeu orgulho. Seus últimos quadros são de amor à vida, verdadeiros documentos iconográficos, de um sensualismo profundo. Um grande mestre. Lucas Kronach. Dicto Velho. Lucas Kronach. Dicto Velho. Lucas Kronach. Dicto Velho. Lucas Kronach. Dicto Velho. Lucas Kronach. Dicto Velho.